Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago pra vocês, olha só, o comparativo dessas duas máquinas. Eu tenho aqui o Tab S9 Plus e aqui o Book 3 360 13 polegadas. Muita gente pediu e eu vou falar pra vocês, né, vou fazer um breve comparativo aí a respeito das duas máquinas e vou dar minha opinião sobre qual delas eu gostei mais. Se você quer comprar o S9 Plus ou o Book 3 360, aqui na descrição eu vou deixar o link das lojas parceiras pra você comprar com a segurança de que o produto vai chegar na sua casa. Muito bem, antes da gente começar, vamos fazer um overview sobre as duas máquinas, mas vamos falar uma coisa bem importante. É sempre importante a gente lembrar que aqui no Book 3 nós temos um notebook que vira tablet e aqui no S9 Plus nós temos um tablet que vira notebook. Apesar de parecer a mesma coisa, na verdade não é. Por quê? Quando você tem um notebook que vira tablet, você espera que ele seja um excelente notebook, mas que você consiga usá-lo também como tablet. Enquanto aqui, você espera que ele seja um ótimo tablet, mas que se você quiser, você também pode usar ele como notebook. O que eu quero dizer, esse aqui não é um tablet e esse aqui não é um notebook, tá? Então nós vamos ver ao longo aí das conversas, né, da comparação o porquê que eu tô falando isso pra vocês. Fazendo um breve overview, o que a gente tem aqui? Aqui nós temos um tablet de 12.4 polegadas e aqui nós temos um notebook de 13.3 polegadas. Então, obviamente o notebook vai ser maior do que o tablet. Olhando aqui, né, fazendo até um, colocando um sobreposto no outro, Eu acho que dá pra ver bem, né, tirando aí o reflexo da luz, que o tablet acaba sendo menor mesmo que o notebook. Em questão de especificações, tamanho, espessura e tudo mais, obviamente a gente também tem uma diferença. Aqui no caso do Book 3 360, nós temos um notebook de 12.9 milímetros de espessura e que pesa 1.16 quilos. Enquanto aqui nós temos um tablet que tem uma espessura de 5.7 milímetros, ele é um tablet bem fininho e ele pesa 581 gramas. Porém, como a gente tá comparando computador com computador, né, quando a gente acopla a capa teclado, Eu posso falar pra vocês que ele fica bem mais pesado, ele deve dobrar o peso dele. E ele fica consideravelmente mais grosso também, porque a capa teclado tem aqui no mínimo um meio centímetro de espessura, 0.4, alguma coisa assim. Eu acho bem seguro dizer que o tablet com essa capa acaba ficando mais espesso do que o Book 3. Inclusive, quando eu coloco eles lado a lado aqui, eu percebo, né, nitidamente que o Tab S9 fica um pouco mais grosso do que o Book 3. No geral, se a gente tá falando de portabilidade, eu julgaria, né, pensando aqui que a gente vai usar com a capa teclado, Que o Book 3 acaba sendo mais portátil por ser mais fácil de levar. Enquanto o Tab é um pouco mais prático por você poder destacar o teclado, coisa que você não consegue fazer no Book 3. A título de comparação, vejam só a diferença de espessura de um e outro. Lembrando que aqui a gente tem o suporte da S Pen, por isso que ele não tá grudadinho um com o outro. Eu acho que o Book 3 acaba sendo um pouquinho mais fino. Um ponto importante da gente falar é que aqui, como a gente tá falando de um tablet, A gente tem, né, um tablet novo da Samsung, porque isso é novidade, A gente tem um aparelho resistente à água, com resistência IP68, é resistente à água e à poeira. Se você não sabe o que é resistência IP aqui no card, eu vou deixar pra você o vídeo onde eu explico, Caso você queira aprender um pouquinho mais. Porém, obviamente, o teclado não é resistente à água, né? Então, quando a gente tá usando ele com o teclado, acaba não sendo resistente à água como a gente esperaria. Aqui no Book 3 360, a gente não tem resistência nenhuma, então passa bem longe da água aqui com ele. Entrando aqui no aspecto sistema, tela e tudo mais, temos aqui soluções bem diferentes, tá? Aqui no S9, a gente vai ter, eu vou falar S9 pra não ter que ficar sempre falando Tab S9 Plus, tá? Aqui no S9 a gente vai ter uma tela de 12.4 polegadas, WQXGA+, Ela tem 2.800 por 1.752, Enquanto aqui, né, a gente tem uma tela Full HD normal no Book 3, tá? Ela tem aquela já conhecida 1920 por 1080, ou seja, as duas são touchscreen, obviamente, né? Aqui por ser um tablet e aqui por virar um tablet. Outro ponto legal é que as duas têm suporte a S Pen, então a gente tá falando de soluções bem parecidas aqui. A única coisa é que a tela do Book é 13.3 polegadas, ou seja, 0.9 polegada maior do que a do S9. Além disso, a gente tem sistemas completamente diferentes, e pra mim aqui já começa uma diferença bem importante. Aqui a gente roda Android, aqui a gente roda Windows. Então, aqui a gente tá falando de um mundo muito parecido ao mundo de um smartphone. Mesmo sistema, One UI 5.1.1, Android 13, aquilo, por mais que tenha o DeX, né, que você deve saber o que é, mas é aquela tecnologia da Samsung que faz o Android se aproximar de um Windows, assim, na forma de uso. A gente ainda tem um Android. E aí a gente tem as limitações que um Android traz pra gente. Por exemplo, eu não posso instalar programas como eu posso no Windows, então eu só posso instalar o que tá ali na loja da Play Store. Eu não posso fazer algumas coisas que eu posso fazer aqui no Windows, por exemplo. Eu não posso baixar um Premiere pra editar um vídeo, ou um Photoshop sem ser a versão mobile, né. Então, eu fico bem mais limitado aqui no mundo Android do que eu fico aqui no mundo Windows. Sem contar que, obviamente, como aqui é um computador e aqui é um tablet, a gente tem diferenças de portas, né. Aqui no tablet eu só tenho uma USB-C, enquanto aqui eu tenho uma USB do tipo A normal, eu tenho uma entrada pra fone de ouvido e microfone, eu tenho uma entrada pra cartão de memória plug and play ali super fácil, apesar de aqui eu também ter entrada pra cartão de memória. E, além disso, eu ainda tenho duas USB do tipo C, uma delas com suporte a Thunderbolt 4, que é um grande diferencial. Além disso, é importante a gente falar que nenhum desses dois dispositivos tem suporte a chip SIM, ou seja, eu não posso usar nenhum dos dois com 4 ou 5G. Voltando a falar ainda de tela, né, a tela, teoricamente, do Tab S9 é melhor, ela tem uma resolução melhor e ela tem uma taxa de atualização melhor também. Aqui a gente tem até 120 Hz e aqui no Book 3 a gente só tem 60 Hz. Isso pode vir a fazer uma diferença, mas eu não acho que seja um grande divisor de águas quando você estiver escolhendo essas duas máquinas. Além disso, a gente tem diferenças bem significativas também em questão de processamento, que é importante a gente mencionar. Aqui, como a gente tá falando de um dispositivo móvel, né, um celular, um tablet, a gente vai ter um Snapdragon 8G em 2, aqui a gente tem um processador octa-core, um core de 3.36 GHz, 4 de 2.8 e 3 de 2 GHz, né, e isso aqui funciona junto com uma Adreno 740. Além disso, a gente tem até 12 GB de memória RAM, com o RAM Boost que você pode colocar até mais 8, ele aloca um pouquinho do SSD como memória RAM, e aí você vai ter 20 GB de RAM e um armazenamento de 256 GB, expansível com microSD, ou você pode comprar uma versão com armazenamento maior. Aqui no Book 3 a gente tá falando de um dispositivo com Windows, então a gente tem uma solução completamente diferente. Aqui a gente vai ter um Intel da linha Evo, como vocês podem ver, né, tem a etiquetinha da linha Evo. Esse Intel é um processador i5-1335U, é um processador que prioriza bastante a economia de energia, então a bateria, né, teoricamente dura bastante. Isso aqui tá rodando integrado com uma Intel Xe Graphics, que é uma placa integrada da Intel, né, então soluções extremamente diferentes. A gente tem aqui, neste modelo do Book 3, 16 GB de RAM e 512 de armazenamento, ou você pode optar pela versão de 256 de armazenamento com 8 GB de RAM. Eu preferi pegar a versão um pouquinho mais robusta. No geral, é muito complicado a gente comparar duas soluções, né, em questão de benchmarks e tudo mais, que são muito diferentes, porque eu tô comparando um Android com um Windows. Aqui, eu rodei o AnTuTu Benchmark e eu consegui uma nota excepcional. Olhando aqui na minha colinha, eu consegui 1.568.820 pontos, que é uma nota muito, mas muito boa pra um dispositivo Android. Aqui no Windows, eu não consigo rodar o AnTuTu Benchmark, ainda, eles estão desenvolvendo isso. Então, eu rodei o Cinebench 23, e no Cinebench 23 eu consegui 6.470 pontos. Foi uma pontuação que eu julgo muito boa também, mas fica muito difícil a gente comparar a laranja com maçã, né. Então, em questão de processamento, a minha opinião, o Book 3 vai te dar um leque muito melhor de opções. Você vai poder instalar qualquer aplicativo, rodar aplicativos pesados, editor de vídeo, editor de foto, nativo pra Windows. Enfim, vai ter tudo aquilo que o Windows pode te oferecer. Enquanto, né, quando a gente tá falando de um dispositivo Android, a gente tá falando de uma limitação um pouquinho maior. É um dispositivo que você não vai poder baixar um programa .exe, por exemplo, ou um .msi, você vai ter que ficar no .apk, que é o tipo de aplicativo que ele roda aqui. Então, enfim, são soluções completamente diferentes, mas que é muito importante você avaliar, e aí a gente volta naquela discussão. Aqui a gente tem um notebook que vira tablet. Aqui a gente tem um tablet que vira notebook. Soluções diferentes. Em questão de áudio, aqui a gente tem uma saída estéreo com Dolby Atmos, né, são dois falantes de 2 watts, bem simples. Aqui a gente vai ter quatro falantes, também suporte a Dolby Atmos, mas é uma tecnologia da AKG, teoricamente, né, traz uma qualidade de áudio melhor. Enfim, tem quatro saídas, isso faz a diferença na hora da gente comparar. Aí, trazendo os dois um pouco pro cantinho pra gente falar, sobre teclado e touchpad, também soluções bem diferentes. Como essa capa teclado, ela sai, ela é retrátil, ela é bem fina e tudo mais, aqui a gente tem um teclado que eu diria mais frágil, menos confortável de usar. A gente tem um teclado ABNT2, que é um ponto positivo. Um ponto que é importante, este teclado não é retroiluminado, tá, isso é bem importante. E aqui a gente tem um touchpad bem simples, tá, com um toque bem simples também. E o mais importante, uma responsividade que eu julgo bem simples. Aqui a gente tá falando de um touchpad que não vai necessariamente acompanhar o que você tá fazendo, com muita qualidade, com muita sensibilidade, com muita precisão. É um touchpad simples, que vai ajudar o seu uso, mas quando eu usei esse tablet aqui, eu optei por mexer na tela diretamente do que usar o touchpad, porque eu realmente não gostei da qualidade dele. Aqui no Book 3, a gente tem uma solução bem mais completa e bem mais robusta. É um teclado ABNT2 também, mas é um teclado nativo de notebook. A sensibilidade das teclas é melhor, o conforto ao digitar também é bem maior. Ponto importante, a gente vai ter um leitor de digital aqui no cantinho do teclado, nessa tecla aqui, enquanto no tablet a gente só tem leitor de digital diretamente na tela. E aqui a gente também tem um teclado, né, a BNT2, porém retroiluminado. Essa pra mim é uma diferença crucial aqui quando a gente tá comparando os dois. Não é retroiluminado e é retroiluminado, então fica muito mais prático de você usar à noite o Book 3 360. Além disso, em matéria de touchpad, eu acho que não tem muito o que a gente comparar. Além do tamanho aqui ser bem menor do que esse aqui, esse aqui é extremamente mais bem responsivo, muito mais preciso e que te passa uma sensação de qualidade muito superior do que a gente tem aqui no Tab S9. Se teclado e touchpad são pontos importantes pra sua escolha, você precisa considerar o Book 3 porque você vai ter uma solução muito melhor do que a solução que você tem aqui no Tab S9. Em questão de qualidade de câmeras, aqui a gente vai ter duas câmeras na parte traseira, uma de 13 megapixels e uma de 8, e a gente vai ter também uma câmera frontal. Essa câmera frontal tem 12 megapixels. Aqui no Book 3, obviamente, a gente só tem a webcam e vai ser uma webcam 1080 pixels normal. Aqui então eu vou deixar pra vocês compararem qual câmera é melhor. Esta câmera aqui é a câmera do Tab S9, enquanto esta câmera aqui é a câmera do Book 3. Aqui no S9 a gente tá gravando em 4K 30 frames, aqui a gente tá gravando em Full HD porque é o máximo que a câmera suporta. E aí, qual das imagens você preferiu? Deixa aí nos comentários pra gente e já aproveita, se inscreve aqui no canal porque isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos como esse pra vocês. Tirei aqui o teclado pra gente ver os dois na experiência tablet. Aqui, né, obviamente, tirando o teclado, o S9 fica bem mais fino do que o Book 360 porque não dá pra você tirar o teclado do Book 3. E aqui, olha só, eu tô com o Samsung Notes aberto nos dois. Os dois dispositivos têm suporte a S-Pen, como você pode ver aqui, né, você tem exatamente as mesmas configurações, você pode escolher as mesmas canetas, você vai ter as sensibilidades, né, que é algo bem legal. Aqui no Book 3, a impressão que eu tenho é que você tem menos a sensibilidade do que você teria aqui no Tab S9. Então, apesar de você poder fazer anotações nos dois, eu julgo que o S9 seja melhor pra você fazer esse tipo de coisa. Mas, você consegue fazer nos dois, ó. Sem problema nenhum, a responsividade é excelente nos dois dispositivos, ó. Então, você consegue escrever sem problema nenhum. No geral, eu imagino que pra essa funcionalidade de escrita, seja melhor o Tab do que o Book 3, até porque o Book 3 acaba sendo muito grande, né, o Tab fica num tamanho um pouquinho melhor. Mas eu acho que o ponto principal aqui é, os dois são touchscreen, os dois têm responsividades muito boas, e os dois têm suporte a S-Pen, que é um ponto bem importante aqui na hora da gente comparar os dois dispositivos. Um ponto importante da gente falar, quando a gente usa os dois no modo tablet, é que, além do fato de o teclado do Tab S9 ser destacável e o do Book 3 não ser, né, isso também dá diferença no peso, porque sem o teclado, aqui o Tab fica muito mais leve do que o Book 3. No geral, qual que é a minha opinião a respeito do modo tablet? O Tab S9 Plus é um dispositivo bem mais fácil de você usar no modo tablet do que o Book 3. Mas a vantagem do Book 3 é que ele é um computador que você dobra o teclado pra trás, como vocês estão vendo aqui, e ele acaba virando um tablet. Óbvio, tem o fato também de que você ficar virando o teclado pra trás toda hora, na minha opinião, é algo que possa trazer um certo problema no longo prazo. E aqui você não vai ter esse problema, porque a capa teclado foi feita pra isso, foi feita pra ser destacado, é tudo através de ímã, enfim, é bem mais fácil. Mas, Léo, você falou, 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 qual que é a sua opinião final antes da gente falar do preço? Bem, o preço é um ponto relevante na hora da gente escolher. Mas, na minha opinião, se eu tivesse que escolher pro meu uso um dos dois, eu não tenho dúvidas, nenhuma dúvida, tá, de que eu iria no Book 3 360. Porque este computador roda Windows, tem um poder de processamento maior, tem um armazenamento melhor, tem mais memória RAM, consegue me trazer uma versatilidade melhor, podendo instalar qualquer programa aqui. E, além disso, ele tem um teclado e um touchpad que são muito melhores do que o do Tab S9+. E os dois são touchscreen, os dois aceitam S-Pen, então, na minha visão, não teria o porquê eu investir num Tab S9 se eu tenho a opção de comprar um Book 3 360. Eu, né, tenho esse Book 3 pra meu uso pessoal, é um computador excepcional, não me arrependo, e eu, particularmente, gosto muito dele. Então, não trocaria, em hipótese alguma, o meu Book 3 por um Tab S9, porque eu uso muito mais a função notebook do que a função tablet. Apesar da função tablet ser um pouco desconfortável aqui no Book 3 360, e ela é mais fluida no Tab S9+, é a função que eu menos uso. E, no meu dia a dia, usando aquela capa teclado, a experiência não foi boa, na minha opinião, se comparada ao Book 3. Então, em questão, né, se a gente tirar o preço da jogada, for falar só sobre qualidade, versatilidade, pra mim, não tem o que comparar. Book 3 360, muito melhor do que Tab S9+, no dia a dia. Vamos agora falar do preço? Muito bem, aqui, por incrível que pareça, a gente tem coisas muito parecidas. Hoje, na data de gravação deste vídeo, eu achei o Tab S9+, por 5.700 reais. 5.700 e um pouquinho. Enquanto eu achei o Book 3 360, por 5.800 reais. Esse modelo aqui, 512, armazenamento maior ainda, e 16 GB de RAM, também mais RAM do que aqui no Tab S9. Então, eu posso dizer que, em questão de preço, os dois estão bem parelhos. Então, o que vai fazer você escolher o Book 3 ou o Tab S9+, é o seu uso. Você precisa de uma câmera externa, câmera traseira? Você precisa de um teclado físico retroiluminado, de um touchpad melhor? Ou você quer algo mais leve, um pouquinho menor? Com uma tela que tenha uma qualidade melhor, né, no caso do Tab S9? Ou não, eu quero uma tela Full HD mesmo, mas eu quero ter a opção de rodar qualquer coisa? Enfim, no final, tudo vai depender do seu uso. Para o meu uso, o Book 3 360 é uma opção muito melhor. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like para dar aquela força. Obrigado por acompanhar, a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.